Garotos do Ninho! Garotos do Ninho! Fala meu parceiro rubro-negro! Infelizmente hoje completando um ano dessa tragédia que abalou toda essa nação rubro-negra, mas fizemos uma homenagem muito bonita para os garotos... Uma vez, Flamengo Flamengo, vamos Vamos A nação rubro-negra fez uma homenagem Absurda aos garotos do Ninho Uma homenagem sensacional Lá no setor norte Onde fica localizada a torcida organizada No Flamengo Cada um levantou uma bandeira Com o rosto de cada garoto Fora o muro lá fora que eu postei No Instagram Que a torcida do Flamengo Fez pinturas com os rostos dos garotos Então assim É por vocês Nossos dez Toda vitória do Flamengo Todo título do Flamengo É por vocês Nossos dez garotos Que jamais serão esquecidos Por essa gente Por essa nação rubro-negra Bom nação, comentando um pouquinho da partida Sobre o que foi o jogo Não gostei nada de nada de nada Do que foi o primeiro tempo Primeiro tempo do Flamengo Meio barro, meio tijolo Flamengo meio arame liso O que é que eu quero dizer com o arame liso? Cerca, cerca de um lado Cerca de outro E nada de machucar o adversário Ou seja Não dava nenhuma finalização perigosa No gol do adversário Que no caso hoje Era a equipe do Madureira Gabigol teve uma oportunidade ali Mas não foi nada tão claro assim E o primeiro tempo terminou empatado Aí começou o segundo tempo O time do Flamengo continuou pressionando Como no primeiro tempo Em nenhum momento o Madureira também Esboçou qualquer perigo ao gol do Flamengo O Flamengo era soberano na partida Pressionando a equipe do Madureira Porém não conseguia machucar o adversário No segundo tempo a coisa já mudou um pouco de figura O Flamengo começou a pressionar O Flamengo começou a pressionar Mais do que já estava pressionando A equipe do Madureira E aí não teve jeito A equipe do Madureira cedeu Hoje tem gol do Gabigol Não teve jeito Teve gol do Gabigol Mais uma vez E também teve gol do Pedro Gol Por que não né A sombra do Pedro Inclusive o Vocês vão mostrar aí Vocês vão Vai mostrar aí Quando vocês verem o gol do Pedro Vai mostrar aí Que eles fazem a comemoração O Gabigol na frente E o Pedro atrás Como se fosse a sombra O Pedro é homem gol Não tem jeito né Na partida com o Rezende Teve aquele gol lá Foi gol contra né Mas hoje finalmente Ele fez o primeiro gol dele Oficial Acabou fazendo Primeiro gol dele Oficial Na súmula do árbitro Com a camisa do Flamengo Mas assim Não vou dizer que eu amei A atuação do Flamengo Gostei principalmente Gostei da entrada do Michael O Michael entrou muito bem O cara parece uma pulguinha ali Meu irmão lá Pulga Começa a infernizar ali A defesa do adversário A jogada do gol do Pedro Quem construiu Foi o Michael Meus parabéns ao Michael E tem que ter paciência O rapaz que está se adaptando ao elenco Está se entrosando Está conhecendo A rapaziada ainda Então tem que ter De certa forma Paciência Com o rapaz Para ele se entrosar O Diego entrou no jogo Fez aquilo de sempre Que o Diego faz Não gostei muito Da atuação do Gerson Hoje Achei que ele Deu uns molhos Gostei muito Do seu Léo Pereira Olha rapaz Léo Pereira Um baita De um zagueiro Se ele jogar O que ele jogou Hoje aqui Meu amigo É zagueiro Para a Madiana Olha aí velho Léo Pereira Muito bom zagueiro Seguro Habilidoso Domina Mata no peito Olha Passa muito bem A bola O Léo Pereira Se eu te dizer Ah mentira Mesmo nível do Pablo Maric Ele passa a bola Muito bom zagueiro O Léo Pereira Gustavo Henrique Também teve a atuação Segura Gostei da atuação Do Rafinha Felipe Lins não jogou Hoje Renê jogou Fez o arroz Com feijão Bem feito Como sempre O Renê faz E no geral Achei que o time Foi mediano Vamos botar assim Ah ganhou Ganhou Mas E é normal também Né gente Início de temporada Os jogadores Estão pegando ritmo ainda Não está 100% ainda Não está na ponta Dos cascos Acredito que até A Supercopa Pode ser que já esteja Na ponta dos cascos Esse time do Flamengo Mas super normal Uma atuação boa A atuação nem tão boa Isso aí é normal Para o segundo jogo Né Do time com Com os titulares Então a gente tem que ter paciência Mas gostei muito Da atuação dos refortos O Thiago Maia não estreou ainda Do Michael O Pedro fazendo gol Né Gostei muito da atuação deles Bom nação Essas foram as análises aí Do pós-jogo Se inscreve no canal Se não tem notificação Valeu Tamo junto nação